Salve, salve galera, aqui é o Raul, e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os novos tridentes elementais, galera. Seis novos tridentes incríveis pra você se divertir com seus amigos. Então já deixa o seu gostei, se inscreve no canal e bora jogar. Essa é a bola aqui que eu tenho que abrir, Raul? Calma, deixa eu explicar. O lance é o seguinte. Não, não, não tem que pegar nada. Ó, pega um tridente só. Um tridente, tá. Desse da Fire Charge e pega uma Fire Charge pra você. Uma Fire Charge, tá. Isso. Esse é o tridente normal, aquele que sai rodando na chuva e tal. O que a gente vai fazer? Eu vou mostrar pra você, ó. A gente vai jogar ele ali no chão. Certo, certo. E vai jogar a Fire Charge nele. Meu Deus! Olha só, olha só. Calma, cara, eu também quero... Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Joga ele no chão. Meu Deus! É o Fire Trident. Isso, mano. Não, calma aí, calma aí. Vamos fazer os outros aí, a gente vai naquela vida perturbar os caras. Tá bom. Vai fazer todos eles, então. É. Faz cada um aí, mano. Ó, vou pegar todos aqui. Não, calma aí. Tá faltando um aqui, mano. Não, não. Tem nada faltando aí, não. Não, mano. Você pegou todos de uma vez, mano. Já era, já era. Tudo aqui agora. Ah, não. Tá aqui. Pronto e... Pronto. Fizemos todos, fiz todos. Você tem aí seis? São seis. Então a gente tem o de fogo, luz, terra, gelo, luz, não sei o que é mais. É, tem dois de luz, né? Tem o Light e Trident. É. Agora, nós somos os... É, eu sou o Namur e você é o Aquaman. Eu sou o Aquaman, véi. Eu sou o Tridão. O Tridão. 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 Tridentão. Vamos lá. Vamos atazanar. Eu sou o Dedão. Vamos lá. Meu Deus. Raul, não tem nem graça brincar com a coisinha. Tem que ser de um village. Calma. Ah, não, mas é com o esquerdo que taca fogo? Meu Deus do céu, velho. Como é que taca fogo? Não sei. Ele taca fogo sozinho, ó. Só de você estar com ele em volta e andar perto, ó. Nossa, eu quero o meu de volta aqui. Eu grudei ele aqui. Eu quero ele de volta. Meu Deus, Raul. Que isso que você fez aqui? Ai. Derruba. Aê, boa. Aê, boa, boa. Ele taca fogo só de chegar perto? Nossa, é, mano. Ele fica numa aura de fogo, véi. Que loucura. Chega em volta de você, né, mano? Caraca. É facinho, Fih. Vai, vamos testar outro. E o de luz, tá? De luz. Ah, na galinha. O de luz, será que ele ilumina? Não sei. Boa, boa pergunta. Vamos, vamos colocar de noite pra testar. Mas por que que ele não tá dando efeito? Por que que tá... Não sei, ele tá dando velocidade. Ele tá dando velocidade, mano. É verdade. Ele virou de flash. É verdade. Ele deu um efeito. Nossa, eu estou atrás de você. Mano, por que que ele não tá dando efeito? Ei! Tá dando efeito, cara. Oh, mano. Esse bicho aqui é muito pequenininho. Esse pequenininho aí é muito, muito forte. Não, isso não funciona no survival, Raul. Tá escrito ali. Onde? Ah, é? Não funciona no survival. Cara. Mano, tá escrito. Não funciona no survival. Mano. Vamos pôr no creative. Nossa, é muito bom. Pronto. Ah, mano. Tridente, mano. Você vai fazer o que no creative com isso? Não faz sentido. É tridente. É uma arma. Raul, a gente sepiu. Nossa, de que da hora. Isso não funciona no creative, Raul. Tá bom. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Vamos testar. Pronto. Raul, então vamos testar agora do jeito certo, né, mano? No creative. É. Galera, tem que testar isso no creative, galera. Por isso que a gente tá no creative. Tem que testar no creative, porque senão ele não funciona. Vamos testar aqui, ó. Coitado do virus queimando. Olha lá, olha lá. Nossa. Meu Deus. Cara. Caraca, que irado, velho. Que irado, mano. Que irado. Lighting. Eu dou lighting. Meu Deus. Agora sim. Agora sim. Agora sim, cara. Agora sim. O de terra. O de terra. Caraca, ele vira um mobói, é isso? Caraca. Nossa, que irado, velho. Cara, muito louco. Caraca, ele vira um bolinho de terra. Mano, é muito show, cara. É muito show. Olha lá, olha lá. Olha lá, que da hora. O light, o light. E o de gelo? O de gelo congela, ó. Aí você dá o de gelo, dá o de gelo e eu dou de fogo. Dá o de gelo e eu dou de fogo. 3, 2, 1. Vai. Ai, queimando e congelado. Que amou o combo, velho. Light, ele fica mostrando a silhueta dos bichos. Tem um encantamento que é assim, eu acho. Ah, olha só, ele mostra. É verdade, é o espectro. Isso. E você vê que ele não sai da nossa mão. Ele fica na nossa mão, só sai um holograma dele. É o último agora, Raul. É o último agora. Manda, manda, manda. Sumiu. Tá a bexiga. Eita, você ficou... Eita. A gente ficou invisível. Olha. Caraca, que da hora. A gente consegue estar falando a visão dele, cara. Você ficou com a cabeça preta de bicho. Ô, Raul, vamos fazer o seguinte. Chega aí, chega aí. Vamos testar na gente mesmo, cara. Eu vou ser a cobaia aqui, mano. Vamos equipar e a gente vai testar na gente, fechou? Tá, vamos deixar de dia. Nossa, gente, sai daqui. Pronto. Estamos com o Netherite agora, hein. Ah, Raul, não dá pra testar, mano. Por quê? Você esqueceu que tá no criativo? É você ou eu. Tem que ser primeiro você ou primeiro eu, entendeu? No criativo? É, tem que estar no criativo, Zé. Esqueceu? Sim, mas não dá pra atacar um no outro? Não, Zé. Como que você vai tomar dano no criativo? É verdade. Olha, mano, eu já tô no quinto vídeo. Me dá o tempo, velho. Eu não tô nem entendendo mais o que a gente tá fazendo aqui, velho. Ainda tem uma live ainda hoje. É, eu, eu, velho. Eu quero chorar. Eu, eu, teste em mim, teste em mim. Já tô preparado aqui. Pim! Eita. Meu Deus, Raul. Ficou só armadura, cara. Que da hora. Testa, testa de novo. Vai, eu não vi. Testa em mim. Vai, vai, vai. Ah! Nossa, você dá TP pra mim, cara. Oi. Caraca, você é muito louco. Olha aí atrás de você. Opa! Meu Deus! Tá maluco, velho. Vamos lá, vou testar o outro, hein. Bora, agora pode testar o próximo. Agora é o Light. Tum! Esse é forte, hein. É, dá bastante dano, hein. Olha que eu tô furo, né, Delice? Toma! Boa, esse aqui só dá uma silhuetinha, né? É. Show. Próximo. Pum! Ih! Ah, é, ela não toma dano de fogo. Gelo. Gelo. Limba! Eita, não. Não congelou também. Não congela? Ah, não funciona, eu acho. Em humanos não funciona, eu acho. Não funciona, mano. Só alguns efeitos. É verdade. E de terra. E de terra? E de terra também não. Mas ó, mas funciona no boneco lá. No bruninho funciona, né? Joga ali de terra, joga de terra nele. Cadê, cadê? Deixa eu botar no game mode aqui. Pra testar. Pronto. De terra. De terra? Foi errado. Foi errado. Esse aqui, joga de terra nele. Nossa, nem deu tempo. O bicho morreu tão rápido. Bora, bora. Cadê? Deixa eu ver. Tem mais um ali, ó. Bora, bora. Nossa, pegou até o gato. Da hora, da hora. Olha o veia lá, Raul. Caraca, mano. É muito, muito show esses tridentes. Cara, hein? Foi muito fera a aventura de hoje, mano. Olha o tanto de partícula, cara. Que legal, cara. Nossa, muito legal, cara. Muito, muito, muito show. Tu curtiu a aventura de hoje, Raul? Curti, galera. Muito da hora. Então é isso, galera. No vídeo de hoje, vocês conheceram os seis novos tridentes elementais, certo? Então é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu! Uhul! Tchau, 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 tchau.